Yeah, city like drugs, só não toca se eu tiver de antes, sou seu club Tudo faz de tudo, muito chato, não repete, reggae, trap, até boom bap Nigga, não se morde, agora eu trago o new album What the fuck right now, nigga? Não estou querendo brigar Gostaria a própria vida Deu na previsão do tempo que hoje tem ice, hey Tô sentindo frio demais Eu nasci pra isso, não tem como negar mais, hey Tô te vendo, fica pra trás Essa danada não sai de cima de mim Te levo pra Nova York pra andar de Lu e Viga Até que eu só sonho alto e nunca penso em decidir One of five thousand dollars on the ring, on the ring Mas não tem nada que sim Guardem no meu bolso, eu tenho muito tempo Tenho o tempo todo Hoje eu tenho roupa, cara e uma grana no bolso Mas na infância era roupa, usa dados os outros Eles pensam que é fácil, yeah Mas passa a vida inteira tentando fazer o que eu faço Não vim de paraquedas, mas pode me ver no alto Isso é no chão de braça, onde eu caminhei descalço, yeah What the fuck right now, nigga? Muitos tão querendo brigar Usaria a própria vida Só pra não me ver lá em cima What the fuck right now, nigga? Procurando um astro mele Tocha e pouco nível da IC Rap, papapa, hacen eski Creep Tchau, tchau.